Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Vocês estão ligados que controle personalizado é na Stealth, né? O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Então se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox com certeza um controle da Stealth é uma ótima opção para você Dá uma conferida lá no site deles, os controles são muito lindos mesmo Mas enfim, para começar esse vídeo eu quero falar de um novo tipo de item que vai ser lançado pelo jeito ao longo dessa temporada Eu já comentei sobre isso no canal que na última atualização foi encontrado dentro dos arquivos um novo tipo de mochila que serve como picareta também ou picareta que serve como mochila, né? Tanto faz que tipo assim, quando você segurar uma arma durante a partida o seu personagem vai ter a picareta nas costas como se fosse uma mochila e quando você pega a picareta vai ter a animação do personagem puxando ela das costas uma parada muito, muito interessante sinceramente, eu gostei bastante disso, né? pelo jeito, como eu disse, vai ser lançado aí nas próximas semanas e olhem só, recentemente o leaker chamado Yante, eu acho que é assim que se fala ele mostrou para a gente como que esse novo item, né? picareta barra mochila vai funcionar na partida e como eu falei, vai ser exatamente assim ela vai ficar nas costas do personagem e quando você puxa a picareta, né? vai ter a animação dele pegando ela das costas eu achei um negócio muito da hora mesmo e ele demonstrou no vídeo utilizando a pá e ele também mostrou como se fosse com picaretas duplas no caso, as foices duplas só que essa picareta, né? nunca foi lançada até hoje no jogo mas não leva em consideração, né? porque ele alterou os arquivos do jogo ele apenas quis demonstrar, né? como se fosse uma picareta duplas não quer dizer que a picareta dupla da foice vai ser lançada como eu disse, ele apenas alterou os arquivos do jogo e dá para ver aqui no vídeo, né? o mapa do jogo está bem diferente também é que como eu disse, ele alterou os arquivos mas o que importa é que aqui no vídeo ele mostra como que vai funcionar esse novo tipo de mochila barra picareta aí no futuro, né? como eu disse, nada confirmado se vai ser lançado mas provavelmente, né? vai ter mais informações do futuro é claro, eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês então deixem embaixo nos comentários se você acha que vai ser bacana esse novo tipo de mochila picareta no jogo eu achei uma parada muito legal mesmo e bom, agora mudando de assunto eu quero falar dos helicópteros todo mundo sabe que nessa temporada o novo veículo a ser lançado possivelmente vai ser helicóptero já que o helicóptero apareceu numa cena do trailer da temporada e tem vários helipontos espalhados no mapa, né? ou seja, faz muito sentido que os helicópteros vão ser lançados no futuro e olhem só foi encontrado pelo usuário Citrus lá no Reddit um heliponto numa base subterrânea da sombra lá no parque agradável como dá para ver na tela e ele comentou o seguinte na publicação qual o sentido de ter um heliponto embaixo da terra embaixo do campo de futebol lá no parque agradável e manos, ele tem toda razão não faz o menor sentido ter um heliponto, né? já que os helicópteros pousam ali embaixo da terra, tá ligado? então quando os helicópteros forem lançados tem uma grande possibilidade de que vai ter uma mudança muito grande no parque agradável quem sabe uma mudança somente ali no campo de futebol como dá para ver na tela a base fica exatamente embaixo desse campo assim abrindo todo o campo, né? e o heliponto ficando aberto assim os helicópteros podem pousar ali o que faz muito mais sentido então é uma mudança muito interessante, né? que pode acontecer no futuro do mapa ali no parque agradável só que claro, né? nada confirmado apenas uma teoria mesmo assim para mim faz muito sentido e eu achei bem interessante falar sobre isso aqui no vídeo também e agora rapaziada eu quero falar sobre skins se você não está ligado daqui a exatamente 10 dias no dia 17 de março é comemorado o dia de São Patrício e dois anos atrás foi lançado nesse dia na loja do jogo a skin da Sargenta Trevo Verde uma skin comum que custa 800 bucks é claro, né? em comemoração ao dia de São Patrício e essa skin é considerada por muitos uma skin bem rara até porque ela só aparece na loja perto do dia 17 de março tá ligado? então se você gosta muito dessa skin e não tem ela na conta fique ligado ela possivelmente vai voltar na loja muito em breve mesmo e uma coisa muito interessante dessa data também é que vai ser lançada possivelmente uma nova skin masculina também em comemoração do dia de São Patrício porque no ano passado há um bom tempo atrás a Epic Games postou uma imagem, né? do modo criativo onde eles mostraram como dá pra ver na tela uma skin que até hoje não foi lançada no jogo e dá pra ver que a skin é toda verde e tudo mais é uma skin de São Patrício então é possível que no dia 17 de março ou perto dessa data essa skin masculina vai ser lançada na loja só que claro nada confirmado apenas uma teoria também mas se você gosta com skins desse tema verde São Patrício e tudo mais as skins vão aparecer na loja daqui 10 dias então já prepare seus bugs aí na conta e outro assunto sobre skins é sobre a skin da Viúva Negra eu já comentei no canal que no mês que vem vai estrear nos cinemas o filme solo da Viúva Negra então possivelmente nessa data vai voltar na loja a skin da Viúva Negra no Fortnite que é da raridade da Marvel custa 1500 z-bugs e eu já comentei uma teoria da comunidade que quando ela voltar nessa data possivelmente ela pode voltar com um novo estilo adicional e olhem só o usuário do Reddit chamado Mr. Schlapp acho que é assim que se fala pensando nesse novo estilo ele acabou criando um novo estilo da roupa branca da Viúva Negra como dá pra ver na tela que eu achei simplesmente sensacional só que claro apenas uma sugestão uma concept né não quer dizer que esse estilo vai ser lançado aí no próximo mês quando ela voltar na loja e também não quer dizer que ela vai voltar na loja né por conta aí do filme ser estreado nos cinemas mas sim faz muito sentido que ela vai voltar em breve no jogo mas esse estilo aqui que ele fez eu achei simplesmente insano o traje dela da cor branca eu achei muito lindo mesmo por isso se você não teve oportunidade de comprar a Viúva Negra no ano passado seria muito show se ela voltasse na loja no mês que vem com esse novo estilo aí né e bom agora pra encerrar aqui o assunto de skins eu quero falar da loja de hoje à noite hoje é sábado ou seja hoje tem muita possibilidade de novos itens serem lançados na loja então eu estou mostrando para vocês na tela todos os itens que já foram encontrados dentro dos arquivos mas até hoje não foram lançados no jogo é muito possível que hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja então já fique ligado na loja e prepare seus e-bugs também né e manos vocês estão ligados que o primeiro desafio do Deadpool é pra você encontrar a carta que ele escreveu pra Epic Games né que fica no próprio quarto dele que é uma carta que ele fez né o desenho de um novo ônibus de batalha a ser colocado no jogo né o ônibus com design do próprio Deadpool e tipo assim pensando nisso o usuário do Reddit chamado Freeze54 acabou criando esse design do ônibus aí pra ser lançado no Fortnite e manos ficou muito legal e sendo bem sincero com vocês eu não duvido que quando a skin do Deadpool for liberada oficialmente que possivelmente vai ser nas últimas semanas dessa temporada eles coloquem esse design do ônibus dele por tempo limitado afinal ele fez uma carta pra Epic Games será muito legal se a Epic colocasse um design do Deadpool de batalha por tempo limitado só que claro né apenas uma sugestão mesmo assim eu achei esse design bem bacana pra mostrar aqui no vídeo para vocês por isso comenta aí se você gostou desse novo estilo do ônibus e eu acho que será muito bacana também se a Epic colocasse o quarto do Deadpool no mapa do jogo tá ligado colocar dentro de uma casa tipo bem escondido banheiro do Deadpool ali né com o computador dele e tudo mais acho que será um negócio bem interessante mas é claro eu queria mostrar primeiro esse ônibus de batalha quem sabe ele pode mesmo aparecer no jogo ao longo dessa temporada e bom olhem só eles comentaram recentemente sobre o erro da skin da Maya lá no Twitter olhem só o que eles escreveram aqui estamos investigando os problemas relatados com os desafios da Maya manteremos vocês informados assim que o problema for resolvido porque tipo assim hoje de manhã é pra liberar no desafio da Maya só que acabou que dando um erro pra muita gente então assim que o erro for corrigido eles vão atualizar no Twitter então se você tá louco pra completar o desafio da Maya e liberar outra customização da skin fique ligado nas redes sociais oficiais do Fortnite ok e por fim gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios da semana 4 eles já foram encontrados dentro dos arquivos mas serão lançados somente na próxima quinta-feira no dia 12 de março pode ser que até lá alguns deles vão ser alterados mas a princípio vão ser esses desafios aqui olhem só o primeiro desafio vai ser para você vasculhar baús no parque agradável ou no pântano gloop 10 baús no total o segundo destruir estruturas de oponentes com mina de proximidade ou com explosivos remotos né famosa C4 fazer isso 20 vezes pescar peixes com explosivos fazer isso 3 vezes eliminar oponentes na agência ou também no litoral limpo dos 5 oponentes vasculhar caixa de munição em diferentes pontos nomeados 7 pontos nomeados diferentes usar 3 vezes 5 vezes na verdade a granada de distração o item lançado nessa temporada causar dano aos jogadores enquanto você está dirigindo um barco 200 de dano no total escanear um capanga em diferentes partidas 3 partidas diferentes visitar 3 locais Grumpy Greens Moldal e Risky Hells que eu vou mostrar no local exato aí na quinta-feira quando os desafios forem liberados e o último desafio da próxima semana vai ser para você coletar diferentes armas de chafões 3 armas diferentes no caso a arma do Miaus Clumidas ou também da Sky do Brutus e também da TNT ok lembrando que até lá como eu falei eles podem ser alterados mas a princípio vão ser esses desafios aqui né muito simples e é claro que na próxima quinta-feira eu vou trazer um vídeo no canal dando dicas a vocês de como resolver todos esses desafios então é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha dessa nova função de mochila ser como picareta que pelo jeito vai ser lançado nessa temporada como eu mostrei no começo do vídeo e eu achei uma função muito show que vai ser lançado só que é claro quero saber as opiniões de vocês também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para um amigo seu que adora saber das notícias e novidades para ele ficar ligado que no parque agradável pode ter uma mudança no campo de futebol no futuro dessa temporada por conta de um heliponto que se encontra debaixo da terra que não faz o menor sentido e também aquele seu amigo que adora a skin da Sargenta Trevão Verde para ele ficar ligado que a skin possivelmente vai voltar na loja muito, muito em breve então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui